Hello, my friend da terceira série, Good afternoon, boa tarde. Bom, gente, vamos dar prosseguimento aos nossos conteúdos. Nós começamos a trabalhar na semana passada com o Be Used To e o We Used To, certo? Teremos algumas atividades que nós vamos fazer. Nós vamos olhar o nosso XR, vocês podem usar os celulares de vocês para abrir o QR Code e ver algumas informações dos nossos vídeos do Questões Enem, certo? E aí a gente vai continuar com as LinkedIn Words. Bom, a gente começa pensando o que são LinkedIn Words, não é? E nós vamos ver que existe LinkedIn Words de adição, nós vamos ter de contradição, não é isso? Conclusão, contraste, sumarização. Nós vamos ter LinkedIn Words de ênfase, nós vamos ter para ideias ligadas, ideias negativas. Então, são vários os contextos das LinkedIn Words, né? E elas são muitas. A gente vai observar vários exemplos. Nosso material didático vai trazer pra gente informações com aquelas que a gente já conhece bastante, como o and, o but, o so, o then, o therefore, o because, o although. Então, várias são as LinkedIn Words que a gente já viu, não é vocês? Como eu disse na aula anterior, vocês já pesquisaram sobre as LinkedIn Words, certo? E aí na página 163 do nosso material, a gente vai dar só uma olhadinha, não é? Para que a gente possa descobrir um pouquinho mais sobre as LinkedIn Words. Elas estão aparecendo todas em bold, em negrito, aí no nosso material didático, certo? E eu quero que vocês observem aí pra mim essas informações. Bom, elas são importantes porque a gente sabe que LinkedIn Words são aquelas palavras que ligam duas ideias, duas sentenças. Seja para criar uma adição de informações, seja para criar um contraste de ideias, seja para dar uma explicação de alguma coisa, não é? Então, a gente sabe que as LinkedIn Words, elas estão sempre aí. Bom, vocês vão ver o que nós temos. Besides, not only, but also, since, for this reason, nós vamos ter on the other hand, however, therefore, as a result, vamos ter in fact, certainly, actually, certo? Essas palavras, uma grande parte delas, provavelmente vocês já conhecem, não é? E nós vamos agora apenas ver como aplicar essas palavras nos nossos exercícios, certo? Aí vocês vão ver também, só para a gente finalizar, que além das LinkedIn Words, a gente vai ter LinkedIn Verbs. E nós vamos conhecer os Stative Verbs, certo? E os Action Verbs. Bom, os LinkedIn Verbs são aqueles verbos, olha só o que diz aqui para a gente, né? Que não expressam ação nem estado, certo? São empregados, alguns verbos que não apresentam, expressam ação nem estado, são empregados para ligar o sujeito de uma oração a um adjetivo, certo? E aí, então, a gente vai perceber que ele não tem o significado de uma coisa que deva acontecer, seja uma ação ou seja um estado, certo? Ele simplesmente está ali para fazer a ligação. Pode acontecer com o substantivo, pode acontecer com o adjetivo, ou até mesmo, não é, com uma outra oração, certo? Ou até mesmo uma outra frase. Bom, nesses casos, a palavra ou a frase que segue o verbo acrescenta alguma informação sobre o sujeito, ou seja, não é, a gente vai ver que o sujeito e a próxima oração, ou a próxima frase, ou um adjetivo, né? Eles estão vindo ligados ali. A função desse LinkedIn Verbo, o verbo de ligação, é só fazer uma adição de informação do sujeito da frase, isso é bem claro. E aí, a gente vai ver que são os Stative Verbs e os Action Verbs. Bom, a gente vai começar aqui a trabalhar com os Stative Verbs, que são os verbos que não apresentam, expressam ações físicas. Por exemplo, ouvir, significar, não é? Não são verbos de ação. Conter, relembrar, entender, esses são Stative Verbs, são verbos apenas, não é? De um estado, de uma situação, não são verbos que vão ocorrer, por exemplo, falar, pegar, tá vendo? Não é? Esses são Action Verbs, por exemplo, pular, criar, construir, trabalhar, esses são Action Verbs, certo? Então, existe aí uma diferença do que que é Stative Verbs, o que que é Action Verbs, certo? E a gente já não precisa muito dar muita atenção a essa situação, porque a gente não vai trabalhar no nosso material didático mais pra frente, ou nas provas, com essa separação do que é Action Verbs e do que é Stative Verbs, certo? Então, vocês só precisam saber e dar uma olhadinha. A gente vai ter de senso e percepção, emoção, pensamento, estado mental, processo, desejos e atitudes também, possessão e estado de posse, certo? Estado de ser. Então, a gente vai ter só essas informações aqui no nosso material, que vocês vão olhar, vocês podem ler depois, sem maiores problemas. O nosso foco maior nessa unidade eram os linking words, e o be, e o use as to, certo? E aí, galera, nós vamos chegar na sessão fixar no Interaction. Bom, lembrem sempre de vocês abrirem os QR Codes para ter uma luz, dar uma ajudinha. O primeiro exemplo que nós temos aqui, a primeira atividade, é o Cornered, by Mike Baldwin. Vocês vão ler pra mim essa chart, certo? E vocês vão descrever a situação na sua vida, uma situação, não é? Em que a análise da sua opinião poderia ser similar para esta apresentada, não é? Então, vocês vão ler aqui pra mim, esse cartão, ele é bem engraçado, inclusive, tá? Não posso ler ao pé da letra como ele vai ser traduzido aí por nós, mas ele é bem interessante e bem engraçado, não é? Vocês vão observar as informações e vão fazer uma comparação desse cartão, dessa situação, com uma situação que já aconteceu na vida de vocês, certo? E aí vocês vão me dar possíveis respostas. Leiam também o Fixar, deem uma olhadinha, não é? Aqui no nosso assunto, o que são as linking words, o que é o be used to, não é? Foi, neste módulo foi enfatizado a importância de realizar a ativação dos conhecimentos prévios de modo estratégico, ok? E aí, pra finalizar, quero que vocês façam pra mim as atividades que estão nas páginas 166 e 167, até a questão de número 10, tá bom? Essas são as atividades que nós vamos fazer no nosso dia de hoje, tá legal, galera? Então, atentem aos conteúdos, tomem as notas necessárias que serão importantes pra nós e vamos aos trabalhos. Let's go!